Jantando aqui no Antônio's Pizza, que parece que tem uma pizza que é feita exatamente igual a pizza de Napoli, que é tradicional. E o preço é bom, tenho que dizer isso, o preço é bem bom, pelo que vi das pizzas realmente parece uma pizza italiana. E os tomates são italianos, tipo com pedigree, o forno é italiano com pedigree, entendeu? Só mesmo a minha Schweppes Pomelo não tem pedigree italiano, entendeu? Porque não vai ter isso aqui na Itália. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vou mostrar pra vocês o cardápio. Muito parecida com a massa da Michele, de verdade. Massa igualzinha, ótimos ingredientes, um molho bem parecido. Nossa, muito bom. A gente vai ver na sua se vai ser bastante parecida com de lá. Vamos lá, vamos ver se é parecido, se é igual. Vamos lá. E é assim que se come, tá? Pega o pedaço, dobra assim, ó. E aí? Muito boa, mas não é igual. Essa eu acho que não é igual a mussarela, né? Não, não, um molho mesmo. Um molho lá era mais ácido, eu acho. Puxa aqui, ó. Acho que era mais ácido. Não é? Não, é muito boa. Muito, muito boa. Eu comeria mais três dessa aqui, tranquilamente. Ué, tá aberta ainda, se quiser. É, tá aberta ainda, posso continuar pedindo. Aí, deixa eu experimentar essa daqui, ó, de quatro queijos, que eu cambiei aqui com... Peraí, vamos lá. Ai. Opa. Difícil, vamos lá. Hum, delícia. Boa. Os queijos deles são bons aqui, né? E esse aqui, ó, você viu? Nossa, uma fior de latezinha aí, né? Lindo, queijo derretido, a fior de latezinha não tá gelada, ela tá fresquinha. E assim, sensacional, maravilhoso. Vale a pena ver. 10 de 10 esse aqui. Lindo.